Música 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 Olá amigos, eu sou Thiago Moraes, prazer em ter você no meu canal Você que é iniciante de sanfona Acesse auladesanfona.com.br E compre seus cursos A partir de R$ 49,90 Ou tire suas dúvidas Comigo em 32 999 36 00 03 32 999 36 00 03 Muito obrigado Pela audiência, você que ainda não É inscrito, inscreve E ativa o sininho pra receber as Notificações do nosso canal Essa sanfona É uma sonola quarta de voz Ela está disponível para Venda, tá? Todas as outras também estão Em tomateacordeons.com.br Ou No WhatsApp, tá aí Embaixo, tá bom galera? Vamos aprender hoje essa música De Carlita e Baduí Dama preferida Foi gravada por Ela é um Lá maior Ela é um rasqueado Eu vou fazer aqui de novo o solo Pra você pegar aqui comigo E eu vou ensinar um pedacinho Um pedacinho pra você Então vamos lá Ela é um Lá maior Rasqueadinho Então é Mi Fá sustenido Ó Mi Fá sustenido Mi Dó sustenido Mi e Devagarzinho pra você conseguir entender Mi Fá sustenido Mi Dó sustenido Deu pra pegar aí, ó Dó sustenido com Lá aqui pra arrematar, ó De novo Ó Aqui você fez Mi com Ré E Sol sustenido, ó Então a base dela é essa aqui, ó Ok? Aqui eu fiz Mi Fá sustenido Ré Mi Sol sustenido com Ré Mi Ré Mi Lá com Dó sustenido, ok? Então vamos lá Devagarzinho pra você conseguir entender, ó Eu tô usando aqui o registro Ó Boé nela, tá? Ó, vou usar o Busset agora pra você ver, ó Aqui pra arrematar eu faço Aqui ó Vem voltando de Lá pra Lá, ó Fá sustenido, Mi Ré Dó sustenido, Si E Lá, ó Vem, mano Vem, mano Arremata Vem, mano Sempre tryin 100 years E eu vou pegar Mas Thiago está diferente, por quê? Porque a gente segura aqui no baixo O que você segura no baixo? Na hora que faz Segura em Mi Mi, Dó, Mi É, Mi, Dó, Ré, Mi Não, perdão Mi, Dó, Si, Rá Então faz Vê se deu pra ser pegado De paixão e desengão Estou ficando comigo Só tristeza e saudade Estou ficando comigo Estou ficando comigo Estou ficando comigo Estou ficando comigo Estou ficando� Começou Amém. Se você aprendeu mais uma música comigo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ajude a divulgar o canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Você que é iniciante, auladesanfora.com.br e você que quiser comprar este acordeão ou outro que está aqui em volta, tomate acordeões, tá bom? Aquele abraço!